...de terceiro fiscal e do conselho deliberativo para o Vieno de 2014 e 2015. E o senhor? Então é isso aí. A ato aqui, gestão? Agora é a gestão. Quem é que estava com a ato na mão ali, lendo? Está lá? Não, está lá com a... Não, está aqui, está aqui. Está registrado. Alguém quer ler? Alguém quer ler a ato? Eu escolhi voluntariamente, já que não tem ninguém. Sim, certo. Permitir. Arta de Assembleia Geral Ordinária da Vega. Associação de Veteranos Cauchos de Atletismo. CNPJ número 91, 698, 13... Todo atletismo é uma revolução. E o senhor capiz que o Ossalente estivesse me ouvindo. Ele disse que eu proibi a Vega de votar na Assembleia Nacional. Eu não proibi a Vega. Os estatutos é que se proibiram. Por quê? O nosso mandato, e eu estou aqui à frente da Vega, o estatuto é claro, dizendo que o nosso mandato começa... A eleição tem que ser de dois em dois anos, em abril, que é esse estatuto que está valendo, não sei se o outro ali tem. E o mandato da diretoria começa a valer o dia 1º de maio do primeiro ano até o último dia do segundo ano. 30 de abril do segundo ano. Porque ele não foi ter a eleição em abril. Mas eu não estou contestando. Eu só disse que não poderia sair e ele não saiu. A contestação da Vega comigo é que a eleição dela havia sido em 13 de junho e ela se achava nesse jeito. A gente montou o estatuto e pronto. Ficou nesse ponto. É por isso que o Rio Grande do Sul não votou, para vergonha minha, que é o meu estado. Mas era culpa da diretoria. Como Minas Gerais não votou, Brasília não votou e o Paraná não votou, mesmo que ainda não votou. Não, mas ele ofendeu. Me ofendeu. Só um pouquinho, senhor. Ele ofendeu. O senhor está falando mais que os membros da diretoria? Ele está para tirar partido da Senhora. Só para o Rio Grande do Sul. Então, não te cala. Isso aqui é uma assembleia da Vega. Então, o senhor vai se botar. Tem que ir ao tempo, senhor. 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 O estatuto da Vega, pessoal, já que o mandato, por entendimento, a presidência não teria vencido em 30 de abril, ele obrigatoriamente deveria ter vencido em 13 de junho. A nossa eleição que está ocorrendo hoje, 7 de junho. Eu gosto de vencer. Em 13 de junho. Então, até a nossa preocupação é extraordinária, a gente está passando por cima de todas as coisas. Não tem problema, eu tenho 43 também.